Oi pessoal, aqui é o Laís do canal Intra Histórias e hoje nós vamos falar sobre amanhecer. Sim, nós terminamos essa leitura conjunta. Gente, depois de basicamente dois meses que nós propomos esse projeto, nós chegamos ao final dele com esse pequeno quadra massa aqui que é amanhecer. Então nós passamos por Crepúsculo, o primeiro livro, depois Lua Nova, acho que é isso, né? A Ordem Lua Nova, depois Eclipse e depois então Amanhecer. Esse pequeno calhamaço que conta com, vamos ver, 567 páginas. E eu tô muito feliz de ter concluído esse projeto, foi uma leitura conjunta incrível, eu falei já lá no grupo com o pessoal, mas quero compartilhar aqui que não seria a mesma experiência de leitura sem as pessoas que participaram dela, com toda a certeza. Então, muito, muito obrigada a todos que participaram do grupo de leitura lá no WhatsApp, que leram junto e a gente pôde discutir e ter diversas visões dessa mesma obra. Pra mim foi uma primeira leitura, sei que teve muita gente que foi releitura e pôde descobrir novos pontos, enfim, foi sensacional, eu gostei muito, muito e já estamos pensando aí em outra leitura conjunta, né minha gente? Já vamos programar alguma coisa. Antes de tudo, eu quero avisar pra vocês que na quarta-feira o vídeo será às 9 horas da noite, será uma live aqui no canal, será a primeira live do canal, sobre toda essa leitura conjunta. Então, todo mundo que tá participando da leitura vai participar, todos os que querem, que já leram o livro, ou que estão lendo e quiserem participar, estão muito, muito convidados, todos vocês aqui estão muito convidados pra participar na quarta-feira, às 9 horas da noite, da nossa live sobre a saga Amanhãs de Crepúsculo e sobre o que esperar de Midnight Sun, né minha gente? Porque agora a ansiedade bate. Então, eu só queria fazer esse vídeo de uma forma mais rápida e resumida, pra não ficar sem a gente falar nada desse livrito aqui, que é Amanhecer. Pra mim, ele foi o melhor da saga no quesito escrita, eu acho que é a Stephen Mayer, ela amadureceu muito a escrita dela, no meu ver eu fui me interessando mais ainda pela leitura nesse último livro. Eu sei que muita gente odeia, mas eu adorei a parte narrada pelo Jacob, porque todo livro ele é narrado pela Bella em primeira pessoa, mas nesse livro Amanhecer nós temos uma diferença, que é uma parte do livro narrada pelo Jacob. E gente, eu adorei, porque eu gosto muito do Jacob, eu sei que, né, muita gente odeia, mas eu gostei muito do Jacob, do personagem criado, enfim, e gostei da parte narrada por ele, gostei bastante da parte narrada por ele aqui nesse livro. E basicamente, vamos lá, nós temos aqui a Bella casando, ela finalmente casando com o Edward e indo para a lua de mel, porém, na lua de mel ela descobre uma pequena coisinha assim, ó, tipo, que de nada, que ela está grávida. Só que é muito repentino e o Edward é vampiro, ela ainda é humana, então, se cria toda uma grande tensão em torno disso, do que está crescendo no ventre da Bella, que tem que ser tirado, que é algo que vai matá-la, enfim. Mas ela, ao mesmo tempo, quer essa criança demais, então a gente vai acompanhar tudo isso nessa primeira parte, digamos assim, do livro, é uma tensão grande, de você também querer entender o que está acontecendo, o que é aquela criança ou criatura que está crescendo dela, que se desenvolve de forma muito rápida, então tem toda uma tensão ao redor disso até que essa criança nasce e daí a gente vai ter a transformação da Bella. É muito bacana ver a Bella agora como uma vampira, sabe? Ela descobrindo todos os sentidos aguçados, toda a visão aguçada, o olfato, enfim. Ela descobrindo esse mundo como ser vampira e como ela é muito controlada, é incrível e logo nós saímos de uma tensão para outra, porque essa criança, ela tecnicamente é algo que pode quebrar as regras dos vampiros, quebrar as regras dos Volturi, eles entendem que ela pode ser uma criança imortal, então vai quebrar algumas regras e pode gerar uma possível guerra. Então, mais uma vez, tensão, porque Crepúsculo viveu de tensão em tensão desde o primeiro livro. Eu gostei bastante desse livro, como eu falei, para mim eu acho que foi o melhor da saga, mas eu não posso dizer que eu amei o final. Eu gostei do final, mas sei lá, gente, eu esperava um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais. Eu vou falar melhor sobre isso na live quarta-feira, porque daí a gente vai escancarar o negócio, né? Escancar tudo, falar tudo mesmo. Mas eu achei que poderia ter sido melhor, fica aí no ar, né? Achei que poderia ter sido melhor esse final, mas de uma forma geral eu gostei do livro. Eu gostei da saga, como eu falei para mim, foi a primeira vez lendo esses livros. Eu estou com 26 anos, então, sim, eu achei muitas ressalvas. Inclusive pela minha experiência de leitora, pela minha idade, eu acho que tudo isso influencia. Esse livro, eles foram, os livros foram escritos há muito tempo, e foram escritos para uma outra faixa etária. Então, algumas coisas têm que ser relevadas, mesmo a gente achando problemático, sabe? Mesmo alguns pontos que eu acho problemático, eu pensava, mas esse livro foi escrito há mais de 10 anos, era outra faixa etária, então, alguns pontos eu acabei relevando nesse sentido. Mas, de uma forma geral, eu gostei bastante. Com certeza, eu não teria gostado tanto se não fosse a leitura conjunta, porque eu tive pessoas no grupo muito apaixonadas por esse livro, e que me fizeram ter uma outra visão sobre algo que talvez eu não tivesse gostado tanto, sabe? Então, foi sensacional, eu adorei mesmo. De novo, gente, isso foi só um resumo. Eu quero lembrar a vocês que quarta-feira, agora, às 9 horas da noite, eu espero vocês aqui no canal, para a nossa primeira live do canal, falando sobre essa saga Crepúsculo, e sim, com todos os spoilers possíveis e impossíveis, e a nossa expectativa com Midnight Center. Eu espero muito, 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 vocês na quarta-feira, às 9 horas da noite. Se é novo, já sabe, se inscreve, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura, deixa o seu joinha, ativa o sininho, passa nas redes sociais, vão ficar mais próximos ainda, e a gente se encontra na quarta-feira, às 9 horas da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus